Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre editar e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de editar Verbo transitivo direto, bitransitivo e intransitivo Acrescentar, adicionar alguma coisa a Precisei editar o livro, aditou o apartamento ao contrato, durante a escritura do livro não aditou. Verbo pronominal Ficar ou permanecer junto, ligar-se, aditou-se ao Congresso para desempenhar suas funções. Sinônimos de editar Aditar é sinônimo de adicionar, juntar, somar, afortunar. Antônimos de editar Aditar é o contrário de deduzir, diminuir. Definição de editar Classe gramatical Verbo bitransitivo Verbo intransitivo Verbo pronominal Verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto Tipo do verbo aditar Regular E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. Tipo do verbo